Música Quando dá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Uma luz no túnel, um desesperado Usar um gás no corpo, pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna, luz afogada Se eu tô te esperando, vê se não vai demorar Música Uma noite longa, uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas, que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Eu tô na lanterna, luz afogada Eu tô te esperando, vê se não vai demorar Eu tô na lanterna, luz afogada Uma noite longa, uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas, que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Eu tô na lanterna, luz afogada Eu tô te esperando, vê se não vai demorar Ah, não Amém.